Drip de na Lamborghini, ela rebola pra mim, rebola pra mim, rebola pra mim Aqui não é aula de bacana, eu juro que eu tô com grana Tô brisa sem uma semana, chapa no estúdio é tão bom Daqui a pouco ó, vamos começar a batalha Lembrando galera, hoje temos uma premiação especial, tá jóia? Uma produção de um lyric video pro campeão através da Mindhunter A Mindhunter vai tá trabalhando com a batalha da aldeia no clipe Bigodinho de Bandi E a gente vai vir aí com a Braba em breve Lembrando familiar, hoje nós soltamos aí uma música pesada chamada Drift na Lamborghini Do Cauê Andrade Mark, produção do Greasy Mano, pesado demais, vocês tem que conferir lá no canal Aldeia Records Aproveita e vai assistir depois da nossa live, tá jóia? Então familiar, sem mais delongas, nós temos aqui um sorteador online Lembrando que a batalha de hoje será feita de 8 MCs, tá jóia? Será uma live mais reduzida, não serão 2 horas de live igual a gente tá acostumado com 16 MCs Mas trouxemos aí 8 MCs bala, tá ligado mano? E hoje o chicote está... Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos Eu quero em geral compartilhando a live no WhatsApp, no Instagram, aonde tiver que divulgar E hoje galera, é o seguinte, estaremos aí apresentando a Batalha da Aldeia Juntamente com o apresentador da Batalha da Leste MC também aí, da Aldeia Records, mano Que lançou a praia hoje, meu mano Andrade! Salve, 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 salve Ih, da hora, Bob, tranquilo, meu parça? Tranquilo demais, meu mano Quer dizer, naquela, né, nós tá nos conformes, né, pai? É, todo mundo na quarentena aí, trancadão, certo? Mas o bagulho vai ser da hora Vai ter rima pro pessoal, é isso que a gente tem que proporcionar, né, mano? A cultura é muito importante nesses momentos, parça Imagina se nós não tivesse artista pra fazer som pra nós Pra nós acompanhar agora nas redes sociais, mano Ia tá bem mais difícil, hein? Todo mundo ia ficar doidão Então o bagulho é esse, cara Acompanhar o freestyle, todo mundo quer ver sangue na parada E fala de onde você tá falando, Andrade? De que lugar? De São Paulo? Zico, eu tô falando da Zona Leste aqui, mais precisamente, da minha casa, certo? Confinada, como todo mundo deve estar nesse momento É isso aí, mano Nós estamos aqui na Zona Oeste, certo? Também na produtora, que é a minha segunda casa No nosso bairro aqui E é o seguinte, família Hoje temos quantos anos? E ela rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Mas juro que eu tô com grana Por isso eu tenho uma semana Já vai no estúdio também